Falando um pouquinho da sua história, Angelinho, queria que você colocasse aqui as suas, pra todo mundo entender, né, as suas principais composições, dá até pra fazer um corte disso aqui, as composições do Angelinho, queria que você lencasse pelo menos mais Vai ser um corte de 15 minutos, não tem moda. Vamos começar lá em 2014, com o Jades e Jadson, que foi a minha primeira música gravada recentemente, que foi que abriu as portas assim no mundo da composição pra mim. Como que era mesmo? Agora tô judiando, tô, agora tô maltratando, tô. Cara, e essa música, ela não só foi importante pra você, como muito importante pro Jades e Jadson também. Segurou a carreira deles, né, que eles vinham de um sucesso muito grande, com a Ajeito Carinhoso e depois veio recentemente que deu aquela firmada neles no mercado, né. Então, o Ninho, foi a primeira vez, a gente achou o contato do Ninho pelo Instagram, né, mandou pra ele, foi até um sócio meu, que é o Carlos Nascimento, que pegou o Ninho, pegou o contato dele lá e mandou, ele falou, cara, mas que música boa essa, quem que é o compositor dessa música? Não, o Júnior Angelim aqui de Goiânia, mas nunca ouvi falar que música que ele tem gravada com alguém aí. Não, não tem não, essa é a primeira música dele que tá mandando assim pra gravar. Rapaz, gostei demais, essa música vai ser a música de trabalho próximo agora do Jades e Jados. Aí a gente, assim, eu não entendia nada, eu não sabia nem registrar, não sabia nada. Aí na época o Ninho falou, ó, nós vamos trabalhar ela aqui, vamos gravar um clipe dela lá no Texas. Aí não deu certo de gravar lá no Texas, mas o clipe que gravou dela, que foi meio estilo texano também, ficou top demais o clipe. E a música pipocou, né? A gente vai até aprofundar mais, mas é que continua. A primeira foi... Vamos fazer assim a lista, então. Ressentimento, Seu Polícia, Amigo Taxista, Apelido Carinhoso, Cheirosa, Baby Me Atende, Romance com Safadeza, Apelido eu falei, e teve Coração Calejado com o Joyce também, que é uma música que não foi de trabalho, mas rodou muito no orgânico, onde eu canto o pessoal gosta demais. Fora sim, outras gravadas por artistas menores, né, que não tiveram tanta expressão, mas todas essas músicas são minhas. Vê,